Olá, meu povo! Tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo ótimo, tudo azul, tudo mil maravilha! Bom, domingão, mas a gente trabalha também, a gente já vai deixando tudo organizado. Esses aqui eu já separei algumas encomendas, né? Que vai ser entregue. Então, ela pediu dois vestidos de soft pra pet com quatro lacinhos, tá? Bom, esse daqui eu coloquei no saquinho porque esse daqui ela vai vir buscar, né? Então, a gente já deixa assim. Esse daqui foi que a moça gostou do vestido, então ela pediu pra fazer um preto, assim, preto de bolinha com risquinho. E o lacinho. Esse daqui também eu vou embalar e vou entregar pessoalmente. Esse vai no delivery. E esse de baixo era só pra pôr numa rendinha aqui que ela achou que ficou sem, que se podia pôr. Não ainda coloca, né? Porque nós é dessa. E os lacinhos. Tem também esses aqui que são roupinhas de boneca, tá? Então, esses aqui vai pelo correio porque venda pela Shopping. E esse aqui também que é venda pela Shopping. Então, é isso, gente. É domingo, mas nós trabalha. Porque nós é dessa, né? Nós tem conta pra pagar, então nós tem que trabalhar. Tá bom? Então, curta, comenta e compartilha. Tchau!